Sabia que em 1880, mais ou menos, aproximadamente essa data, Deus falou pra ela e o Mike que o café, tomar café e chá preto é pecado. E muita gente se questionou, né, sobre por que é pecado tomar café. Uma época que ninguém sabia qual era o problema do café, qual o veneno que o café tinha. Ninguém sabia. Hoje nós sabemos que o café contém cafeína. Que a cafeína é uma droga não similar à cocaína, mas em pequena escala ela atrapalha o organismo do ser humano. A cafeína hoje sabemos que não está só no café e no chá preto, porque chá é o nome da planta, sabe? Não é o nome de uma bebida. Bebida se chama infusão. Eu posso fazer uma infusão de erva doce, uma infusão de camomila, não tem nada a ver com chá. Chá é o nome da planta. Hoje nós não só temos o chá preto, mas também temos o chá verde, chá vermelho. Esse é o problema. As folhas dessa planta têm cafeína. Assim como o café e como o guaraná, o chimarrão e outras bebidas que contém cafeína também. Até as bebidas energizantes contém cafeína por vontade própria. A pessoa coloca cafeína nessas bebidas. Mas o que não sabia naquela época era o que causava no ser humano. Hoje eu estive lendo uma pesquisa feita por um grande médico conhecido mundialmente. Ele falou que um dos principais fatores aonde ataca a cafeína no ser humano é no cérebro. Mas não somente no cérebro em si. Na glândula pineal. Sabe o que é a glândula pineal? A glândula pineal é justamente o lugar determinado, ou seja, pesquisado pela ciência. É o lugar aonde decide a nossa personalidade, o nosso caráter, as boas vontades e aonde Deus se comunica com o ser humano. Isso mesmo. Agora você entende por que é pecado tomar café? Porque você está destruindo o lugarzinho do seu corpo. Onde Deus quer falar com você. Onde Deus quer falar com você.